A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos Vamos lá! Vamos lá! Antes de terminar, eu vou pedir a palavra a Bernard. Masa, porque era ele que nos apontes nos entrevistas. Es que realmente, me convivencia a super plaisir. Bernard, que je vous rejoins, Merci! Un claire de applause, para oberto! Bravo! A conissance, e como os amigos, Cristal Moix! Oui! Bravo! Bravo! Que son goût, Madame Lecieux! Cristal Moix! Oui! Min Methodению chief Adler! tampa! Min Methodению chief Adler! juntei Muito! Essa semana, meuheçlaimed é é Michael Jones! e esc Hong Kong quero agradecer korea E aí E aí E aí